Estou participando do evento, o evento está muito bom, muito importante. Vários esclarecimentos para todo o mercado segurador. A presença da Centauro aqui, gradenciando e orientando os corretores quanto à questão do DPVAT é muito importante, porque a gente sabe que o governo federal tem feito uma mídia pesada em cima para orientar a população, que boa parte dela não tem conhecimento desse serviço que é prestado. Então, isso é de suma importância. O evento está de parabéns. O evento da iniciativa de 5 Horas MG está sendo muito bom. Muito proveitoso. Nós estamos tendo oportunidade de aprender muito, de levar conhecimento para a corretora, levar conhecimento para a empresa. Vamos conseguir treinar a equipe. Estamos aqui com o Robert da Centauro, desenvolvendo um projeto, que é um projeto muito bom, um projeto muito enriquecedor, que a gente está conseguindo desenvolver e levar para a sociedade. entregar um pouco para a sociedade o que a gente está recebendo, porque esse projeto é um projeto que tem ajudado as pessoas, principalmente as pessoas que não têm condições, que estão conseguindo indenizações e está sendo muito bom, muito proveitoso. E aí 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 E aí